Oi galera, tudo bem? Estamos voltando aqui para estar trazendo mais informações para você. No dia de hoje, o TV Pedala Brasil está trazendo para você uma informação de como você vai estar economizando dinheiro ao comprar uma chave para estar centralizando as peças da caixa de direção do quadro da sua bike. A gente sabe que as chaves que a gente compra geralmente tem um custo um pouco mais elevado, né? Porque está industrializado e tudo, tem imposto, tem tudo. Não estou mandando você sonegar, mas eu estou falando para você que você pode estar fazendo a sua própria chave de caixa de direção. Como que eu vou poder estar fazendo? Se mais nada, eu quero pedir para você dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, que tem muita informação boa por aí. Vamos lá! Você vai estar chegando para a casa de material de construção e vai pedir um parafuso. E a medida desse parafuso, você vai pedir um parafuso de 18 centímetros, 17 mais ou menos, 18. Você vai estar pedindo duas arruelas de 6 centímetros, que é o suficiente para estar colocando aqui sobre a faixa de direção. Vai pedir mais duas arruelas de 4 centímetros, equivalente àquele parafuso, que é para você estar dando o reforço na primeira arruela, geralmente ela é fina. E tendo isso em mãos, seu projeto da chave da caixa de direção está feito. Você vai simplesmente colocar. Bom, é que esse parafuso, ou seja, rosca até embaixo, esse aqui como não tinha, eu tive que comprar esse aqui, em alguns casos eu tenho que botar até o espaçador. Então, colocou esse aqui, colocou as duas arruelas, colocou a bacia, embaixo, bacia de cima, que no caso, nesse caso aqui já está, que é só um exemplo, você vai estar colocando e você vai começar a rosquear. Nesse caso aqui, beleza? Você vai centralizar, se você ver aqui, você vai centralizar aqui o melhor que você puder. Se você puder ver aqui, as arruelas têm que ser mais largas do que a caixa de direção. Nesse ponto aqui, você vai só pegar a chave equivalente e vai começar a acochar e ela vai começar a centralizar as duas bacias. Tendo feito isso aí, é só pôr para lubrificação, montar a bicicleta e a sua chave de caixa de direção está feita. Beleza? Eu espero que está te ajudando. Você, que muitas vezes está longe de uma bicicletaria, está longe de uma oficina, mas você é aquele cara como eu, que tem oficina em casa para chamar manutenção, ou então você gosta de dar manutenção nas suas bikes, essa daqui é a bike de outro cliente, que a gente trocou o quadro, né? Então, está aí mais uma chave para você, TV Pedala Brasil, é isso, trazendo informação para você. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Tenham alguma ideia, deixa no comentário que a gente vai fazer outro vídeo para você. Beleza? Valeu!